De boné pra trás, de groque na cintura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadora A novinha é quebradeira na minha picadora Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira, caro A chama aquela moreninha e ela tá gostosa É o sarra rosa 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 É o sarra rosa 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 Nada disso tá na feia Onde eu vou passar as gostosas É o sarra rosa 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 É o sarra rosa 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 Profuma da escã que vem pro bala e me procura Vou tá aqui no dobro e do siga assim De boné pra trás, de groque na cintura De boné pra trás, de groque na cintura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadora Ela vem roçando na minha picadora A novinha é quebradeira na minha picadora Da sabote Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira, caro Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira, caro A chama aquela moreninha e ela tá gostosa É o sarra rosa 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 Nada disso tá mais feia Hoje eu vou sarra mais gostosa É o sarra rosa 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 E aí